Mais uma medida inovadora que Cascais implementa para fazer face à pandemia, o COVID-Buzz, um autocarro-laboratório que realiza testes cirológicos locais a residentes com mobilidade mais reduzida e menor capacidade de acesso aos meios digitais. Esta é uma forma de nós talvez estarmos mais próximos das pessoas, muito especialmente daquelas pessoas que não conseguem estar próximos de nós por um conjunto vasto de razões e de fatores. Uma medida concretizada através da parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, com o Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais, Associações de Moradores, o Movimento Associativo Juvenil do Conselho e várias entidades privadas como o Casinos Turil, a Joaquim Chaves, a Germaine de Sousa, Salvador Caetano e Zimenez. É acima de tudo uma grande coligação, uma coligação de vontades, uma coligação de saberes, uma coligação de termos a capacidade de nos juntarmos, já que isto é um esforço, tem de ser um esforço de todos, é uma seleção nacional e só assim é que nós podemos vencer este vírus. Estamos confrontados com outras pandemias, não é só pandemia sanitária, é pandemia social, é pandemia económica e portanto a resposta também tem de ser uma resposta em toda a linha, tem de ser uma resposta de várias frentes e por isso só me resta agradecer também ao Governo, neste caso na pessoa do seu Secretário de Estado, porque de facto é também uma transmissão de confiança, de reconhecimento do que o Poder Local tem aqui nestas matérias como noutras, tem um papel absolutamente decisivo. é essa responsabilidade acima de tudo que nós em Cascais queremos cumpri-la e queremos continuar a desenvolvê-la. Este autocarro-laboratório vai agora circular por mais de 40 bairros de Cascais. A recolha de inscrições para a realização do teste no Covid-Buzz é feita localmente e os resultados são confidenciais e enviados por e-mail ou SMS. Mas esta medida não é única, a ela juntam-se outras três ações locais que combatem as fragilidades sociais. Todo o trabalho que aqui vai ser desenvolvido na distribuição de equipamentos de proteção individual ao nível das máscaras, todo o trabalho que vai ser desenvolvido ao nível da educação e da sensibilização para a prevenção por parte das famílias, explicando às pessoas que nós todos temos de continuar a cumprir um conjunto de rituais que nos protegem, e protegem os outros, são formas de nós irmos explicando que nós podemos viver com maior abertura mas com maior responsabilidade. E essas ações coletivas e integradas são muito importantes nesta fase, no atual contexto. E nós temos que, ao mesmo tempo que trabalhamos em equipa, dar espaço, dar tempo à saúde pública para poder fazer o seu trabalho de isolar os casos positivos e os seus contactos e daí diminuir os nossos riscos. E é trabalhar em conjunto que nós conseguimos as melhores respostas e mais meios. E é nesse sentido que eu quero saudar esta iniciativa que resulta dessa partilha de informação e daquilo que é cada um ocupar o seu espaço, a autarquia, a segurança social, a saúde familiar e a saúde pública. E é assim que nós conseguimos os melhores resultados. Os benefícios do autocarro adaptado ao Covid-Buzz não ficam por aqui. O veículo tem uma motorização amiga do ambiente. Desenvolvido pela Caetano Buzz, empresa do Grupo Salvador Caetano, é 100% elétrico. É uma aposta muito forte das Siemens em Portugal e no mundo. Olhar com muita atenção para a história das alterações climáticas. E portanto, uma das grandes vertentes do nosso negócio nesta altura é precisamente a mobilidade elétrica. Acreditamos que a mobilidade elétrica vai ajudar-nos em Portugal em particular e no mundo em geral a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. E portanto, esta nossa parceria com a Caetano visa precisamente diminuir as emissões nos transportes públicos e portanto, aqui estamos presentes com muito gosto. E portanto, aqui estamos presentes com muito gosto.